E olha só essa menina, o jeito que ela rebota Ela é doça, perra, sã, sabe que ela é dos fã E olha só essa menina, chega da água na boca Essa menina é maldosa, essa safada é E olha só essa menina, o jeito que ela rebota Ela é doça, perra, sã, sabe que ela é gostosa Olha só essa menina, chega da água Eu vou chegar mais perto dela só assim Sarrime, sarrime, joga pra cima de mim Sarrime, sarrime, joga pra cima de mim Só rindo, só rindo, joga pra cima de mim Sarra, 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 sarra Sabo bem, só rindo, só rindo, joga pra cima de mim Não é rodoa O cachorro que ele é dia legal E olha só essa menina, o jeito que ela rebola Ela dança pirraçando, sabe que ela é gostosa Olha só essa menina, chega tá água na boca Essa menina é maldosa, essa safada é louca Olha só essa menina, o jeito que ela rebola Ela dança pirraçando, sabe que ela é gostosa Olha só essa menina, chega tá O tio vai chegar perto dela pra fazer só assim ó Ó, ó, me só rindo, só rindo, joga pra cima de mim Sarrindo, só rindo, joga pra cima de mim Sarrindo, só rindo, joga pra cima de mim Sarra, 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 sarra Sabo bem, só rindo, só rindo, joga pra cima de mim Botar com os barragem 879990609 8004302 Chega no início do tio Arruba aqui uma velha da FGET Da Ligida, da Ligida, da Ligida, da Ligida, da Ligida E aí